Ai, não vai dar! Tem muitos robôs aqui! Eu não sei se a minha vida aguenta muito tempo! Ah, eu morri! Ah, eu não acredito! Por pouco eu não venci aquele minigame! Mas isso não vai ficar assim não! Agora eu vou vencer com toda certeza! Vocês vão ver agora! Ai, ai! Se você acha que eu vou conseguir vencer essa rodada do minigame, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho! Agora eu tenho certeza que eu vou conseguir! Hã? Esse minigame está temporariamente desativado! Tente novamente mais tarde! Mas o que está acontecendo? Parece que esse é um dos vários mistérios que eu vou ter que resolver no vídeo de hoje! Essa atualização aqui parece estar com vários mistérios muito estranhos, mas não se preocupem, porque a Escolinha dos Espiões já chegou aqui para te ajudar! E o primeiro mistério que está deixando todo mundo de cabelo em pé, pessoal, é sobre o novo minigame que vocês viram que não está dando para entrar! Porque quando a gente tenta, aparece essa mensagem de erro! Mas na verdade, pessoal, tem um jeito secreto que ninguém descobriu ainda de como entrar nesse minigame, e eu vou te contar! Então eu vou deslogar da minha conta do PKXD e vou logar com um novo jogador, como se fosse uma conta nova! Tá, como vocês podem ver, eu estou em uma conta noavíssima aqui dentro do PKXD agora! E quando eu vier bem aqui, galera, vocês vão ver o que vai acontecer! Hã? Parece que esse bug já foi corrigido! E o minigame também está temporariamente desativado para todo mundo! Então, esse mito é um mito falso, pessoal! Estavam comentando que se você tem uma conta nova e nunca jogou, você conseguiria entrar no minigame! Mas, pelo visto, isso é falso! Tá, pessoal, pelo visto, o primeiro mito que a gente investigou era falso e realmente não dá para entrar no minigame! Então é melhor a gente investigar coisas que não envolvam o minigame para depois a gente já ficar profissional dentro dele! Como, por exemplo, esse portal aqui! Na última atualização, tinha um robozinho que estava tentando abrir! E, pelo que parece, galera, agora ele meio que conseguiu! Isso daqui virou um portal! Só que não, galera! Esse era um mito falso! E eu falei isso para vocês no último vídeo! Basicamente, o portal não é ali! Ali é só o contador! O portal é isso daqui! Então, será que no futuro a gente vai ter alguma coisa aqui? Tipo uma porta secreta ou um portal de verdade? Isso é o que a gente vai descobrir, pessoal! E como o nosso terceiro mito, galera, ainda falando de portais, vocês podem ver que esse portal aqui, para a cidade dos robôs, ainda está funcionando! Mas agora, eu quero pegar aqui o meu outro robô, para a gente ir correndo lá para o robôzão aqui do PK-XD! Porque aqui dentro, para quem lembra, tinha um portal que nos levava para o mesmo lugar que aquele outro portal! Mas poucas pessoas repararam! É que ele sumiu daqui, galera! Por que será que o PK-XD ia tirar o portal daqui? Sendo que ele não estava fazendo mal para ninguém! Será que vai vir aqui alguma coisa no futuro? Tipo uma porta secreta ou então algo assim? É isso que a gente precisa descobrir! E outra coisa muito legal aqui, pessoal, na nova arena, é esse novo robôzinho aqui, que fica consertando esse braço! Nele, vocês conseguem editar o robô Mecha, pessoal! Mas tem uma coisa que talvez você ainda não reparou! Aqui a gente tem o modo de pintura, igual o da última atualização, que a gente pode pintar o nosso Mecha e tudo mais! E aqui a gente tem o modo de edição do Mecha! Mas você já reparou que você só pode editar o Mecha se você tiver um? Isso mesmo! Mas para jogar o minigame, você consegue jogar sem ter o Mecha, galera! Só que aí você vai jogar com os dois braços normais e atacando só com o braço! Mas se você tiver o Mecha, você pode customizar aqui os dois braços dele e fazer uma combinação mutante muito legal para deixar ele o mais poderoso possível! E também mexer o pé, para deixar ele mais rápido e forte! Ou seja, se você não tem esse robôzão, provavelmente você vai ser muito noob no novo minigame! Então, será que o PK-XD vai arrumar isso no futuro? Eu achei um pouco injusto para falar a verdade! Eu acho que teria que ter como editar o robôzão, mesmo se você não tiver ele para andar aqui pelo mundo! Mas dentro do minigame, você podia editar e ficar com ele bem poderoso! E aproveitando que a gente está aqui no modo de edição, eu vou aproveitar para te mostrar uma coisa que provavelmente você não reparou e tem poucas pessoas falando, que são as cores novas do Mecha! A gente tem as cores patrões aqui, que vocês já estão acostumados da última atualização, mas agora chegaram cores novas, pessoal! Que são essas três cores aqui! Essa preta com rosa, essa preta com rosa, essa roxa com rosa, e essa preta com dourado! E caso você não tenha reparado ainda, elas fazem referência ao novo pacote de roupinhas da nova atualização, que é preto com dourado, preto com rosa, e roxo com rosa! Então, depois de ver as roupinhas novas, galera, eu vou aproveitar aqui para conversar com um velho amigo meu, que é o Admin, e também o Ninda, porque ele finalmente voltou a ficar crescido! Será que eles estão falando algo sobre isso? Ah, os mechas são demais! O meu preferido é o roxo escuro, muito lindo! A arena está incrível! Eu cheguei na onda 100! Espera, existem 100 ondas, galera? Não é possível! Eu só fui até, tipo, A6, e agora eu nem consigo jogar, porque o minigame está fora do ar, e ele está só fazendo vontade na gente! E o Admin está falando, você já conhece minha nova invenção, os novos avatares? Agora ninguém vai mais se sentir só! Você pode brincar com eles na sua casa, da maneira que quiser! Por que não vai lá testar? O cientista já está usando eles na caverna, mas não para brincar! Claro! Ha ha ha! Ah, isso é verdade, pessoal! Os avatares do PKXD! Mas pera, Por que o Admin está tratando deles como se eles fossem uma coisa nova no mundo? Na verdade, eles já chegaram há umas 4 atualizações atrás, então eles são bem velhos! Ah, isso é um mito que a gente tem que desvendar! Outra coisa muito engraçada é esse robozinho aqui! Quando você aperta para falar com ele, ele fala, Olá, temos um novo tipo de casa super espacial, a Casa Foguete! Mas, se você joga PKXD há muito tempo, você também sabe que a Casa Foguete, ela não é nada nova! Ela, na verdade, é uma das mais antigas! Por que será que o robozinho está falando da casa como se fosse nova? E o Admin está falando dos avatares que são antigos como se fossem novos? Isso é um pouco estranho! Será que tem alguma coisa acontecendo no PKXD que está afetando a memória do Admin e do robozinho? É melhor se a gente investigar isso! Talvez uma gravidade estranha esteja invadindo o nosso mundo e por causa disso tudo está bagunçado! Ha, eu não sei! Isso é só uma teoria! Mas, por enquanto, o Admin pediu para eu ver aqui na caverna um cientista, mano! Será que ele está aqui na caverna com os avatares? Ah, peraí, galera! O que está acontecendo aqui? O Admin falou para mim que o cientista estaria na caverna com os avatares, mas ele não está aqui! Que coisa mais estranha! Tá, galera! Agora eu estou realmente começando a acreditar, pessoal, que tem alguma coisa de errado com o cientista e com o Admin e com o robozinho! Alguma coisa não está normal! Primeiro, onde é que está o cientista? Esse é um mito que a gente não vai conseguir desvendar agora! Segundo, por que o Admin está falando dos avatares como se fossem novos? Terceiro, por que o Admin falou que o cientista estava na caverna se ele não estava? E quarto, por que o robozinho também está bugado, pessoal? Ai, ai! Esses são mitos que eu não consegui desvendar nesse vídeo! Então, se você souber de alguma coisa, não esquece de comentar aqui embaixo porque vai me ajudar bastante! Tudo bem, pessoal? E, ah, não esquece também de clicar no botãozinho Seja Membro para ganhar um salve nesse vídeo e jogar PKXD comigo e muito mais! Tudo bem, pessoal? Então é nóis! Eu ouvi de vocês até a próxima! Valeu! Falou e tchau! Tchau!